Música Confesso que estou absolutamente feliz também, porque, no mínimo, é uma grande mostra, assim, que o trabalho da gente vem sendo feito de forma séria, digna, mas é uma maioria, que não me deixa à vontade até hoje, me sinto à vontade, porque, a princípio, eu não aceitei, porque eu não me sinto à vontade em ver tantos mestres, por exemplo, que não receberam essa homenagem a ele, que trabalham com o frevo, se brincar alguns, o dobro do tempo que eu trabalho. Ela tem um sabor diferente. A abertura do carnaval foi colocada à vontade para que eu decidisse o que eu queria fazer, eu decidi convidar as pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida, foi importante, que eu vou receber Yuri e Ilana, que são meus filhos, Ilana que é cantora, estou lançando um disco, e Yuri que é condutor musical, então eles vão subir no copo comigo para fazer uma música. E vamos ter também como um apoio musical Lilinho, que é meu filho mais novo de 7 anos, e meus netos, Bento e Tomé, então vai ter essa cena lá na abertura bem familiar. A abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá na abertura do carnaval vai ter essa cena lá